De volta ao programa Conexão de hoje para esse último bloco, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Também com a gente, Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em Implantes Dentários no Brasil. Doenças inflamatórias intestinais em destaque no Conexão de hoje. Dr. Fábio Vieira Teixeira comigo aqui, falando sobre esse assunto, com dois convidados, Dr. Aderson Damião, que é da USP, e também o Dr. Paulo Cotes, que é de Curitiba, Dr. Paulo Cotes, da PUC de Curitiba, muito nos honrando aqui com suas presenças neste evento e dando aí essa oportunidade de a gente ter um pouco mais desse conhecimento aqui em Marília. Dr. Agora é hora de falar de tratamento, tanto clínico quanto cirúrgicos, avanços. E aí, a gente pode comemorar o que a gente está vivendo neste momento? Marco, se a gente comparar com 20 anos atrás, com certeza. Existe uma diferença muito grande do tratamento dessas doenças, que era extremamente difícil o controle com os tempos atuais. Então, em medicina, em todas as áreas avança, com certeza na doença inflamatória não é diferente. A gente tem tratamento muito mais efetivo, hoje existem tratamentos com substâncias que controlam a molécula responsável pela inflamação, produzidos por células realmente. E esses medicamentos que a gente conhece como biológicos, eles modificaram realmente a história natural dessas doenças. Tanto da doença de Crohn, principalmente, como da retocolite. Então, a resposta é, 20 anos atrás a gente tinha muito mais dificuldade, não só no diagnóstico, como também no tratamento dessas doenças. Mas eu vou passar essa pergunta que você me fez para o doutor Aderson, que eu gostaria de saber da impressão dele do que esse tratamento clínico mais atual realmente modificou, tanto do ponto de vista de eficácia, quanto na segurança desses pacientes que fazem uso desses medicamentos para o controle da doença inflamatória intestinal. E qual que é a sua impressão para o futuro desse tratamento? Bem, o tratamento da doença inflamatória intestinal envolve o que nós chamamos de medidas gerais, por exemplo, educar o paciente, explicar para o paciente o que ele tem. É fundamental que o paciente participe das decisões, a adesão ao tratamento aumenta, e isso, obviamente, é fundamental dentro do tratamento. Nós cuidamos da parte nutricional do paciente. Assim, se o paciente está desnutrido, nós temos suplementos, nós temos fórmulas que podem ser utilizadas para melhorar a condição nutricional do paciente, uma orientação também a respeito do que ele deve ingerir, um padrão de dieta saudável, como o doutor Paulo mencionou. Quando nós entramos na parte medicamentosa, nós temos grupos de medicamentos. Essencialmente, o que nós precisamos fazer, se é uma doença inflamatória intestinal, nós não temos a cura para a doença, nós temos, então, que combater a inflamação. Isso, essencialmente, é o que nós fazemos, no intuito de minimizar, de melhorar a condição do paciente, para que ele tenha uma boa qualidade de vida, para que ele siga o seu caminho, estude, casa, tenha os seus filhos e assim por diante. Então, no primeiro grupo, nós temos o grupo dos aminos salicilás, são derivados salicílicos, que têm uma ação anti-inflamatória. Depois, nós temos um segundo grupo, que são os imunossupressores, principalmente os que são para uso oral. O que nós fazemos é, se o paciente tem uma resposta imunológica muito exagerada, nós, com esses medicamentos, procuramos trazer o paciente para um patamar que nós consideramos um patamar normal. Claro que esses medicamentos precisam ser utilizados por pessoas experientes, que saibam como utilizar os medicamentos na dose certa, no paciente certo e pelo tempo adequado. Depois, nós temos um terceiro grupo, e esse grupo é o grupo mais recente de medicamentos, que surgiram nos últimos 10 anos, principalmente, aqui no Brasil, são os biológicos. São medicamentos que têm uma ação muito poderosa, do ponto de vista de anti-inflamatório. Não são aqueles anti-inflamatórios comuns, que são utilizados para uma pancada, na reumatologia ou na ortopedia. São medicamentos com ação anti-inflamatória, especificamente para o intestino. Os reumatologistas também usam muitos desses biológicos no tratamento das doenças reumáticas. E esses biológicos, de fato, têm um poder muito grande de combater a inflamação. E os estudos têm mostrado que esses medicamentos, em especial, eles têm promovido uma mudança na evolução desses pacientes. E se nós conseguirmos tratar esses pacientes precocemente, o que nós chamamos de doença precoce, é uma doença que vai até um ano e meio, no máximo, dois anos após o diagnóstico, portanto, está abaixo daqueles três anos que eu mencionei, que o paciente leva para chegar a um diagnóstico definitivo, nós podemos, de fato, modificar a história natural da doença e evitar que esses pacientes evoluam para as formas mais complicadas. É tudo o que nós não queremos. Então, formas complicadas significam uma estenose, que é o estreitamento do intestino e a obstrução intestinal, e o paciente tem que ser operado. Há também a possibilidade de evoluir para um câncer, principalmente quando existe comprometimento do intestino grosso. Essa inflamação crônica, eventualmente, pode levar a um câncer. Então, nós não queremos isso de jeito nenhum, e isso pode ser, de fato, alcançado se nós conseguimos tratar adequadamente com esses medicamentos que nós temos. Nós temos uma gama de escolha, e aí nós temos que saber o que utilizar, como utilizar. Isso é fundamental dentro do tratamento da doença inflamatória intestinal, justamente para evitar muito trabalho para o Dr. Paulo, que é cirurgião. Senão, ele não vai fazer nada. Então, a gente tem que evitar. Eu quero que ele não faça nada, mas é isso que nós fazemos no tratamento clínico. Paulo, independente do tratamento, por mais efetivo, diagnóstico precoce, a gente sabe que o tratamento cirúrgico faz parte do tratamento das doenças inflamatórias intestinal. Ele não é a falha do tratamento, e sim, parte integrante, e isso todos nós debatemos e advogamos. Eu queria saber o que esse tratamento cirúrgico realmente, nesses últimos anos, modificou. Qual o impacto da cirurgia minimamente invasiva, novas técnicas? Eu gostaria de ter uma visão sua de que o que isso impactou do ponto de vista da cirurgia minimamente invasiva no tratamento da doença inflamatória? Sem dúvida. Acho que esse assunto é de suma importância e alguns aspectos precisam ser abordados, não só técnicas, mas também estratégias. Então, o primeiro ponto é que a gente sempre luta para não operar um paciente. Eu concordo com você, Aderson, quando a gente fala sobre isso. Eu também luto muitas vezes para não operar um paciente, mas tem horas que a cirurgia é muito necessária. E ela não deve jamais ser encarada como uma falha do tratamento. A cirurgia é mais uma ferramenta que se usa no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Primeiro ponto. Estamos operando hoje menos do que se operava antes. Porque nós temos, nos últimos 20 anos, um controle melhor da inflamação, bloqueando a evolução da doença e impedindo complicações, como perfuração e estreitamento do intestino. Então, estamos hoje, na era dessas novas medicações, operando menos. Quando utilizamos os remédios de forma correta e durante a janela de oportunidade, que é o tempo correto de se utilizar essas medicações. Utilizar as medicações de forma errônea não vai prevenir cirurgia. Um segundo aspecto, e também importante, é que as técnicas melhoraram muito. Então, tudo aquilo que se sabe da cirurgia digestiva em geral, com técnicas minimamente invasivas, como laparoscopia, robótica, single port, etc., técnicas com menor invasão, os benefícios também são aplicados na doença inflamatória. Então, assim, cosmésia, quer dizer, a estética do abdômen fica melhor. Com isso, o paciente fica menos tempo internado, o paciente tem um período de recuperação mais acelerado, né? E as complicações, como o sangramento e a precisão dessas cirurgias, melhorou muito também. Então, aquela história que você tinha, antigamente, pacientes que tinham sido submetidos a três, quatro, cinco cirurgias prévias, se o paciente tem um diagnóstico hoje, a chance dele ser submetido a quatro, cinco, seis cirurgias, ela reduz, porque ele vai estar melhor tratado clinicamente e se ele precisar de uma cirurgia, será feita de uma forma que vai voltar para a prevenção depois da recorrência e vai acabar resolvendo. Então, nós hoje operamos, basicamente, pacientes em duas situações. O paciente que tem falha, a terapia clínica, porque apesar dos remédios terem evoluído muito, eles não são o santo grau, eles ainda apresentam falhas em algumas situações, a gente opera, ou no caso de complicações da doença, principalmente perfuração, estreitamento, ou até o desenvolvimento de câncer, que ele é um pouco mais aumentado nos pacientes com inflamação do intestino em relação à população em geral. Então, a evolução, ela veio, e essas técnicas realmente têm melhorado bastante a cirurgia para esses pacientes. Pois é, Luiz. Uma coisa muito importante, tanto do ponto de vista de tratamento cirúrgico, como clínico, Marcos, é o segmento do paciente. O paciente com doença inflamatória é um paciente que precisa ter um segmento clínico para a vida. É doença para a vida. Não tem cura, mas tem controle. A gente gosta muito de falar que é como se fosse um diabetes. Diagnóstico precoce, controle da glicemia, o paciente vai ter uma qualidade de vida boa, com menos complicações. A partir do momento que não existe o controle, você tem as complicações. Qual a importância, Derso, Paulo, do segmento desse paciente, da vigilância constante, do que a gente chama de retornos frequentes? E como que eu posso monitorar esse paciente com marcadores de inflamação? Me dá um aspecto do segmento desse paciente. Isso foi algo que mudou nos últimos anos. Antes, nós, principalmente quando os pacientes eram operados, eles eram operados e o médico falava assim, olha, você pode retornar quando você tiver alguma coisa. Hoje, isso não é feito. O Paulo vai explicar mais a respeito do pós-operatório, mas na parte clínica, o que nós sempre fazemos hoje é acompanhamento desses pacientes de uma forma mais próxima, geralmente a cada três meses, eventualmente até menos do que isso, ou um pouco mais, a cada quatro, cinco meses, e com exames laboratoriais. Esses exames são fundamentais. Nós temos exames no sangue, um deles é a proteína C-reativa, exames nas fezes, como a calprotectina fecal, e esses exames são realizados periodicamente. Eles tendem a se alterar antes do indivíduo apresentar manifestações clínicas. Então, eles são aquele sinal de alarme. Quando isso acontece, nós então podemos aprofundar a investigação, por exemplo, com o exame endoscópico, e podemos modificar o nosso tratamento, otimizando ou até mudando o tratamento a depender dos resultados desses exames. Então, isso hoje acontece em todos os centros de referência, e isso possibilita que nós façamos um... nós nos adiantemos em relação à manifestação clínica. Então, eu consigo modificar o tratamento para que o indivíduo não tenha uma recaída clínica. E isso praticamente, né, Aderson, como você salientou, isso faz com que a gente mantenha esse paciente em remissão, que é o controle do processo inflamatório, sem que haja as complicações que podem adivir de uma inflamação, como perfuração, como estreitamento, que a gente chama de estenose. Então, o controle rígido desse paciente faz com que a gente mantenha. E hoje a gente sabe que a própria ciência mostra que aqueles pacientes tratados de uma forma rigorosa, com segmento rigoroso, eles têm um benefício em longo prazo com relação à prevenção de internações e mesmo de cirurgias. Paulo, e com relação à cirurgia, como Aderson já abordou, o paciente era operado antigamente, removia uma parte do intestino grosso, do intestino, por exemplo, na doença de Crohn, e o médico realmente era o que tinha de conhecimento à época, vai para casa, se você voltar a ter sintomas, retorna que talvez a gente vai precisar fazer um outro tratamento. O que modificou nesses últimos anos com relação à vigilância da prevenção da doença recorrer no local onde ele foi operado? Então, modificou bastante porque hoje o paciente é operado e ele jamais vai de alta. Esse paciente vai ser seguido para o resto da sua vida de uma forma mais rígida. Tem que fazer exames, tem que fazer exames endoscópicos, exames demarcadores. Por quê? Há qualquer retorno de inflamação, que muitas vezes existe uma desconexão entre a inflamação e o sintoma, o paciente não está sentindo nada, mas a inflamação está começando a evoluir dentro do seu corpo. E quando isso ocorre, é a janela para a gente poder intervir com remédios para evitar novas cirurgias. Então, antes eu não conseguia, muitas vezes, evitar múltiplas cirurgias. Hoje, talvez eu não consiga evitar uma, mas é meu dever me esforçar para evitar uma futura reoperação. Tá certo? Então, é mais ou menos esse o conceito que ficou. Fantástico. Olha, infelizmente o nosso tempo chegou ao final aqui, mas eu quero agradecer ao Dr. Paulo Kortse, Dr. Aderson Damião, Dr. Fábio, obrigado por proporcionar isso para o nosso público, para o nosso telespectador aqui do Conexão, do Facebook, enfim, que acompanha a gente, de ter essas feras aqui, abordar esse assunto, e mais do que isso, fazer novos profissionais pensar sobre esse assunto, se aprofundar nesse conhecimento, porque quem ganha realmente é a população, é você que está acompanhando, é você que é leigo. E acho que a grande palavra aqui nisso tudo, que fica assim, é prevenção e diagnóstico precoce. Essa é a chave para a gente avançar cada dia mais com isso. Se fizer o diagnóstico de maneira precoce, tudo fica melhor. Obrigado, Dr. Fábio, Dr. Paulo, Dr. Aderson. O Conexão fica por aqui, agradecendo a você pela audiência, e a gente volta no próximo programa, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde e seu plano, e também com a gente, Oralcim, Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em Implantes Dentários no Brasil. Ótima noite e até a próxima!